E mais, 128, acho que tem placa de som, já trabalha com 128 mil samples por segundo. Isso é uma fidelidade muito, muito alta. Para vocês terem uma ideia, o CD, ele trabalha com esse padrão de 44, 16. Que a gente chama, né? Abreviando assim. E é isso, cada pontinho desse é um sample, e cada sample desse tem 16 bits. Mas, queria só falar rapidamente sobre as propriedades do áudio, para a gente se inteirar do assunto. Alguma dúvida aí? Questões e afins? Beleza. Então, eu tirando o zoom aqui, a minha ideia é mostrar as ferramentas de edição. Que eu acabei de tirar, acabei de ver que eu tirei do... Não, não é isso. Mas, de ferramentas... É isso. Nossa, que mala, cara. Mixagem, isso daqui que eu não quero. Beleza, então. Essa ferramenta que eu estou usando aqui, eles chamam de ferramenta de seleção. Com ela, eu seleciono. E... Eita. Ah tá, e daí voltando aqui a fazer a propaganda de estúdio livre. Aqui tem um tutorialzinho bem completo do Audacity também, quem quiser tirar dúvidas ali. Deixa eu até abrir a página. Tá aqui, daí ele fala também dos... Instalação, manual, tem um tutorial aqui já, que tá em PDF. Só baixar. E daí tem umas... Tem umas aulinhas aqui também. Que vai falar basicamente o que eu estou falando agora também. Bom, aqui eu seleciono os controles de Ctrl-C, Ctrl-X, Ctrl-V funcionam todos. Também, né, Ctrl-C copia, Ctrl-X recorta, Ctrl-V cola. E, ou posso usar aqui também, essas cortar, copiar, colar. Daí tem esse daqui que é bem útil em alguns casos, que é... Ele silencia tudo que tá fora da seleção. Ctrl-Z eu volto, né, eu desfaço o que eu fiz. Aqui, ele silencia tudo que eu selecionei. Mas vamos tentar identificar aqui... Ah tá, não, é só terminar. Essa outra ferramenta aqui é de envelope. O envelope, o que ele faz? Ele envelopa. Né, então consigo fazer uma automação de volume. De um jeito bem simples, só clicando. Né, isso é bem visual, bem intuitivo, bem auto-explicativo, né. Ó, o que que eu fiz ali, vamos ver. Ele começa baixinho, abaixa bem mais, vai quase pro zero o bebê ali. Isso é bem útil pra fazer programa de rádio, por exemplo, né. Eu sempre uso esse exemplo de... Dessa automação. Pra programa de rádio, né. Por exemplo, eu faço uma pequena apresentação do programa. Né, que é a cabeça do programa, que se chama. Daí o som sobe e daí o som desce, né. Vamos fazer esse... Só fazer essa... Ó, dá um play aqui. Então, bom dia, queridos ouvintes. Aqui é Frigoligo Ferreira, diretamente da Campus Party. E agora estamos iniciando a oficina de produção de baixo custo. No programa de hoje, vamos apresentar o software Audacity, que é muito bom para produção de áudio, etc e tal, blá, 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 blá. Então, essa é uma ferramenta bem simples e bem fácil de fazer, de automatizar o volume. Essa daqui é uma ferramenta a desenhar. Ela é bem útil quando o som... Ele clipa, né, ele estoura. Quando o som está rachado ou tem alguma coisa que você... Que está fugindo do controle ali. Ela é uma ferramenta de retoque, na verdade. Você vai retocar se, por exemplo, essa onda, ela está um pouco... Você precisa um pouquinho mais de conhecimento do áudio mesmo, para usar essa ferramenta, mas... Se, no caso, essa onda tivesse estourada, alguma coisa... Ele falou que, para eu utilizar essa ferramenta, eu tenho que ver cada um dos pontinhos. Então, eu vou pegar esse daqui e desenhar, né? Eu mexo, tiro, eu corrijo as ondas com cada um, com os lápis. Eu mexo em cada um dos samples com esse lápis aí. Aqui é o zoom, né? Eu seleciono e chego bem... O máximo que eu consigo ver são esses... Um, dois, três, quatro samples aí. Por segundo. Essa ferramenta deslizar... Eu mexo na trilha inteira, né? Eu coloco lá para frente e para trás. E essa é uma multi-ferramenta. Que, dependendo de onde eu coloco o mouse, eu consigo selecionar, ou fazer o envelope, ou se eu der o zoom, eu consigo... é... fazer... Mexer com o lápis aqui. Opa! Achei que eu conseguiria... É, não. Não consigo mover. Bom, basicamente é isso aqui. Tem uma coisa que é bem legal da Audacity, que é... Que é onde que é mesmo? Preferências. Alguém viu preferências em algum lugar? Ah, tem uma setinha. Ah, eu sabia. Aqui em preferências, ele me dá... essa... a possibilidade de... escolher aqui... key driver da placa de som. É... que dispositivo que eu quero usar da minha placa de som. Também de reprodução e de gravação, se eu quero um canal estéreo, um canal mono. É... A qualidade da gravação, que nem eu falei, ó, se eu quisesse gravar em... 44 mil hertz, né? Que são 44 mil amostras por segundo, seria uma qualidade bem maior. 96 mil hertz. Ou uma qualidade inferior, se for o... Se eu quiser produzir um... Ou tiver pouco espaço no HD, ou... Não precisar de tanta qualidade assim, eu posso mexer aí. E o formato de 16 a 32 bits. tem umas outras coisinhas aqui, mas o que eu queria era o teclado, isso. Que aqui eu consigo configurar os... os atalhos de teclado. Eu sou meio viciado em zoom, zoom mais, com a setinha para cima, e zoom menos com a setinha para baixo, por exemplo. Então, vamos achar o zoom aqui. aqui, ó. Mais zoom, está como ctrl 1, mas eu quero colocar, vou limpar aqui, mais zoom eu quero, a setinha para cima, o up. Ajustar. Ele falou que já está sendo usado, mas eu não quero isso, eu quero... Mover foco para a faixa anterior, então vamos achar o danado e apagar ele lá. aqui, mover foco para a faixa anterior, então vou limpar ele aqui, e o down também, vou limpar e vou voltar para o zoom. então mais zoom, eu coloco o up, ajustar, menos zoom, eu coloco o down, ajustar. Ok. E daí eu já estou com a minha, mais zoom e menos zoom aqui na setinha para cima e setinha para baixo. E isso eu posso fazer com qualquer coisa, com vários parâmetros ali de edição, posso configurar conforme eu quiser. Agora vamos pegar, eu queria, quero pegar um trecho desse som para a gente fazer um loop. Loop, o que é um loop? É um sample, um trechinho de um som que o final dele faz sentido nele mesmo. É o infinito em si mesmo. Então, um exemplo de sample que faz sentido é tum, ticuntá. Isso é um sample. Só que o final dele faz sentido nele mesmo. Então, tum, ticuntá, tum, ticuntá, tum, ticuntá. Isso é um loop. E um sample pode ser qualquer coisa. Um sample é uma amostra, um trechinho. Então, a gente vai identificar ali um trecho que faça sentido nele mesmo. Quem estiver com computador, estiver acompanhando assim, faz esse exercício que é uma coisa que é, enfim, faz parte total do trabalho com áudio. Que é você isolar um trechinho do som e achar esse lugar que ele faz sentido nele mesmo. Vamos tentar achar. Eu vou pegar um lugar que tem menos som. Como é que eu sei? Lugar onde tem menos onda, quer dizer que tem menos instrumento gravado. Então, eu já vou direto ali que é o lugar mais fácil de eu achar esse loop. Outra coisa, eu preciso achar um trecho que seja instrumental também, porque senão a voz vai atrapalhar no meu... Obrigado. Vai atrapalhar no meu remix aí. Então, eu não sei se essa música foi uma boa escolha, mas vamos tentar achar um trecho instrumental. Sabe se tem? É, no começo e no final é mais provável, né? vamos tentar. Tampoucos, pode tirar o agudo, por favor? Tampouco... Aqui, ó. Aqui tem um trecho legal. Certo, aqui tem um trecho instrumental que vai ser bacana para a gente fazer um remix depois também. E aí, para achar esse trechinho, a gente tem que ter em mente aquele lance da música ocidental que é sempre, na maioria das vezes, baseado em quatro tempos de quatro compassos, né? Então, a gente sempre conta um, dois, três, quatro e isso já fecha um loop, né? Dependendo da harmonia também. Às vezes, o violão tem uma harmonia que vai para seis, vai para oito. Então, vamos tentar achar um loop que faça sentido aí em cima disso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 1, e 2, e 3. Então, aí já tem diversos samples que a gente pode, pode, pode acertar, pode pegar, hein? Vou pegar um do começo aqui. Eu vou pegar a ferramenta de seleção, dar um zoomzinho aqui. Agora que eu já tenho o meu zoom configurado para a setinha aqui para cima, já ficou bem fácil. A barra de espaço é play e stop também. Isso é padrão para a maioria dos programas também. Então, isso daqui é um trecho já. Então, eu acho que é isso daqui é o nosso loop. Dei para saber se esse loop está funcionando, eu aperto o shift, dá uma olhada no play ali, quando eu aperto o shift, ele vira, ele dá um, dá uma enviesada ali, ele vira loop. Então, aperto o shift, barra de espaço, ele vai tocar isso em loop. Daí a gente vê se está funcionando. A gente vê se está funcionando ou não, né? Ó, tem um tempinho a mais, né? Ele está pulando, tem uma cabecinha a mais, ó. Então, eu tenho que tirar... É, eu tenho que tirar o quê mesmo? Eu tenho que tirar isso daqui, né? Não, acho que não. Ah, deixa eu ver, vamos ouvir. Vamos ver. Um, dois. O que que é, então? Ele tem que vir para cá e cortar o fim? Cortar essa, essa última... Oi, Katsu. Opa, desculpa. É isso? Agora eu não sei mais. Calma aí, não fica nervoso comigo, meu. Oi. Mas, na verdade, ó, isso que eu não queria fazer, na verdade. Porque a... Porque a cabeça do compasso está nessa segunda onda aqui, ó. Porque, tan, tan, né? O que a gente pegou foi isso. E o um, eu, porque depois eu vou colocar isso em outro software para fazer um remix aí. e se a gente faz isso, a gente vai, vai, vai entortar tudo. Então, eu preciso pegar esse, esse último tempo aqui que eu não peguei e o, e o um ser o começo do, do, do meu, do meu loop aí. Deixa eu tentar de novo. Juro que eu vou conseguir. O que é? E daí, para funcionar mesmo, é bom você fazer isso com um zoom bem alto, né? Para não ter erro. E também, de preferência, quando você for recortar um sample, sempre recorta ele no, eles chamam de zero point, né? O ponto zero, que é a hora que a onda está passando pelo eixo. Por quê? Quando esse, quando esse sample terminar, é, se a onda do começo estiver abaixo ou acima da, da onda, e no fim estiver abaixo ou acima do, da linha, ele vai dar aquele clique, vai dar o pique, né? Se eu ajusto esses dois, esses dois lugares, nesse zero point aí, o loop fica perfeito, ele já fica rodando sem ter problema. Alguns softwares já tem um lance que é find zero point, né? Ele já, ele já, encontraram esse ponto zero. Vamos ver se ele tem isso. Aonde? Aqui, ó. Encontrar cruzamento em zero. Eu clicando aqui, não sei se vocês viram, a seleção, ela deu uma, opa, deu uma caminhadinha ali até achar o ponto zero. E daí, eu acho que ele já vai estar rolando agora. Vamos ver. Ih, mas ali, acho que ele deu uma enviesada ali no fim. Eu vou achar o ponto zero aqui nesse canto e daí eu vou lá pro fim ver o que que acontece. o que acontece. Olha lá. Tem que achar, vamos ver onde está, mais ou menos, aqui. Se eu quiser ser bem minucioso, eu vou lá, acho bem o samplezinho. ó lá, aqui mesmo. Então, já achei o começo do nosso loop. Agora, eu quero achar aqui, né? Eu preciso desse tempinho a mais. Agora, o clássico é você clicar fora da seleção e perder tudo que você fez. Né? Então, vou tentar não fazer isso. mas isso pode acontecer com qualquer um, normal. não. Mais ou menos aqui Como eu estou com medo de perder isso que eu fiz Eu já vou deixar desse jeito mesmo E vou dar o famoso Ctrl C Daí eu vou criar uma nova Vou dar um Ctrl X mesmo E daí vou pegar Uma nova pista Cadê minha pista? Faixa, nova faixa Nova faixa de áudio Estéreo, eu quero Ah, um negócio que eu não mostrei que é legal É essa faixa título aqui Que é, enfim Eu faço uma marcação, né? Por exemplo, o loop que eu fiquei Penando e daí eu perdi Eu posso já marcar assim Aqui é o loop e tal Daí ele fica gravado aqui Isso facilita bastante na hora de trabalhar Ixi, o que aconteceu? Bom, e daí eu dei o Ctrl V Aqui Onde está o nosso loop, né? E daí eu e 99% dos DJs Fazemos assim A gente pega esse loop A gente pega esse loop E dá vários Ctrl Vs Home, né? Pro cursor ir pro começo da faixa Home, Ctrl V Home, Ctrl V Home, Ctrl V Home, Ctrl V Ad infinitum Putz, acho que não, cara Ele perguntou se tem um software que já faz isso automaticamente Só puxando Só puxando Eu acho O Tractor Tractor é um software de De Ah, que Tractor? Ele é livre? É mesmo Vamos ver se ele está aqui É, não está Ele está no Ele tem Está no impostório do Ubuntu? Vamos deixar baixando aqui Para a gente ver Opa Pô, eu não registrei o computador Eu fui sair O cara pediu para eu pôr a senha Na frente dele Imagina se eu Se está com o cap Se o cara não me deixa sair Que Tractor É assim? Ó, que legal Está vendo? Você vem da oficina e aprende, né, cara? Assim que é Bom, vamos deixar baixando lá Mas vamos ver se deu certo aqui Nosso loop mesmo Porque depois quero mostrar Só mais umas funcionalidades Aqui na Audácia Eu já vou puxar esse sample Para o Hydrogen Para a gente fazer esse remix aí Rolou, né? 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nossa, na verdade Ficou um compasso meio malucão, né? Vocês conseguiram contar Em que tempo está esse, ó? Porque está, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ficou em 6, né? Não está no 1, né? Ou está? Não, está sim Porque ele está fazendo Pã, ganta, quietão Ah, então ele estava certo Antes Ah, o começo era o Ih, caramba, está errado Tem que fazer isso daí É, então Está no contratempo mesmo Acho que a cabeça era o É meio a de É na cruz? 1, 2, 3, 4, 5 Bom, vou deixar assim mesmo Vamos ver se dá certo Se dá errado A gente vê o que a gente faz A gente vê que tem outra coisa A gente vê que tem outra coisa Para fazer Ainda bem que eu não dou aula de música, né? É Tá, e daí só mostrar uns lances aqui no Audacity ainda A gente exporta esse loop para outro Aqui, por exemplo E daí tem os efeitos aqui Ele tem bastante efeito também Os efeitos que são legais Outros que não são legais Ao todo 304 plugins aqui Para a gente brincar Daí eu vou colocar Sei lá, um Uauá aqui Vamos ver Ó, ficou massa Vou pôr um Uauá aqui Nesse 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 primeiro loop No segundo loop Eu vou pôr um Ah, um phaser Só testar aqui Vou deixar ele mais doidão aqui ainda Ok Aqui no terceiro loop Eu vou pôr um reverb Eles chamam de eco aqui Eu acho o reverb Ah não, isso daqui é um delay Então eu vou pôr um delay De um segundo E zero O atraso de 0,3 Ixi, olha a doideira Vamos ver Ó, vocês viram que Conforme eu vou aplicando os efeitos A onda vão sendo alteradas ali, né Vamos ver como ficou O primeiro então ficou normal O segundo com um Uauá O terceiro com um phaser O quarto com um eco Você pode aumentar Você pode aumentar só um pouquinho Agora, só pra gente ouvir aqui Que eu não tô conseguindo identificar aqui direito Ó, tem até umas palmas ali Tá certo então Eu vou exportar então Esse loop aqui Vem aqui em ficheiro Exportar seleção como Pessoal, bom dia Bom dia Bom dia E daí ele me dá a possibilidade de editar O ID3 tag, né Que são as informações desse arquivo Gênero? O que é gênero? Ah tá, e daí o tipo e tal Ok E daí Então eu vou salvar como loop Chover Normal Vou salvar ele como wave 16 bits Que é o padrão que O Hydrogen que é onde eu vou exportar aceita E eu vou salvar aqui no desktop Vou pegar esse segundo aqui Fazer a mesma coisa Exportar Exportar seleção como Ok Vou salvar com o loop Chover O A Salvar Ok E o terceiro Salvar como Loop chover E com isso Meio mostrei Que eu queria mostrar do Audacity Assim Aqui tem mudo Solo do canal O ganho Mais Menos O pan Direito Esquerdo Aqui Ajusta o tamanho da pista Opa Isso Eu diminuo O aumento Alguém tem alguma dúvida Algum comentário Observação aí Do Audacity Ele é bem simples Eu acho ele bem Bem legal Assim pra Sei lá Recortar um sample Fazer uma edição simples Um programinha de De rádio Ele funciona bem Eu nunca Consegui trabalhar bem com ele Pra Sei lá Gravar um Gravar uma banda Por exemplo Ele trabalha Ele é multipiece Ele pode gravar Vários canais simultâneos Dependendo da placa de som Que você tem Mas não sei Eu Não Eu encano Meio com ele Pra gravar Algumas coisas Mais Complexas Posso fechar Alguém Beleza Vamos ver Esse Que Tractor Aqui Ver O que 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 Passa Com ele É com o Jack Tá É Ou eu ia abrir o Jack Já pra mostrar o Hydro Pra A gente Ligar o Hydro Eita Eita E aí Eu vou puxar Aqueles Ah tá Aqui Aqui que tem que importar o áudio Tá Ó que da hora Ele já Ele já traz cortadinho Ele já traz cortadinho Também Ele mudou o pitch Né Hã Ah tá Ah tá Ah legal, pareceu interessante Ele grava também Grava, olha que legal Vou dar uma estudada nele aí De repente amanhã eu já faço alguma coisa com ele Esse? Ah, isso é um fade Beleza, vou dar uma É, então Acho que na verdade isso aqui está com cara De ser XRAM, é uma mensagem Que o Jack dá Que é isso daqui Se ele estiver dando muito XRAM, quer dizer que tem alguma coisa errada aí Na configuração do Jack Ou da sua placa de som Ou do... alguma coisa está errada Eu tentei dar uma de malandrinho e não falar nada para vocês Só que não teve jeito Vou fechar aqui Pode ter alguma coisa no próprio Configuração do Qtractor também Vamos dar uma olhada no setup Ah é, está com uma latência muito baixa Pode crer Beleza e Force 16-bit também Que dele, ele dá uma segurada na onda Esse soft mode aqui também O Jack, cara Ele, que nem eu falei outro Ele pode ser ou o amor ou o terror, né Das pessoas E... Um monte de gente me pergunta A dúvida Pô, como é que eu configuro Como é que eu faço E eu nunca sei responder, cara Porque eu sempre Eu não identifico direito o que que significa Já li várias coisas No estúdio livre mesmo tem um monte de referências sobre Mas... Eu vou meio por tentativa e erro, assim Aí no Jack Eu fico meio... Eu fico clicando E vendo o que funciona e o que não funciona O que eu... Por experiência O que eu vejo que funciona É esse Force 16-bits O soft mode E o real-time Se você não tiver com kernel bem configuradinho também É melhor você não usar Que se não dá muito X-RAM Então... Ok, peraí rapidão Vou dar stop Start Ver se ele melhora Ah, uma outra coisa bizarra Que eu aprendi comigo Que é mais tech, assim É que... Pra ver se ele tá bem... Se ele não vai dar muito X-RAM Você clica nele e dá uma chacoalhada Porque parece que ele... Ele dá X-RAM quando ele dá... Overload, overclock É... Enfim, quando ele... Quando o processamento é muito alto Pra configuração dele E a interface gráfica é das coisas que mais exige processamento E daí eu sempre dou uma chacoalhada no Jack, assim E daí se ele não der o X-RAM Quer dizer que tá massa Eu falo isso pro... Os caras me escrevem no chat Porra, o que que tá acontecendo? Falei, cara, dá uma chacoalhada no Jack Vê se ele... Vê se ele tá bem Sei... Um pouquinho fora, né? Eu acho que é o fator humano. Não, pode ser, porque, não sei, geralmente a latência é de você tocar e se ouvir, né? Mas, conforme você toca, a gravação, geralmente é no sync, é no tempo, assim, não sei. Mas, como vocês resolveram? Vocês puxaram um pouco pra syncar, assim, ou não teve jeito? É, não sei, tem, realmente, tem um fator humano, mano, tocar no sync não é, tô brincando, mas não é fácil, não, mesmo. Mas, enfim, não sei o que pode ser. Aqui tem uns controles de input, output, mas não sei, cara. Bom, mas, pelo jeito, o Jack tá rolando bem aqui, ó. Vou abrir o Q-Tractor, só pra... Na verdade, não vamos, não. Vou abrir o Hydrogen logo. E daí, eu vou abrir um novo projeto. Eu vou exibir o kit de bateria. Vou carregar esse kit aqui. E aqui no 17, que não tem nada, eu vou carregar o nosso sample. Eu faço isso no... Então, eu venho aqui no editor de instrumento, que é esse cara aqui, em layer. Eu vou carregar o nosso sample, load layer. Vou carregar o loop. Tá aqui. Vou abrir esse loop, ó. Ele carregou o loop. Então, aqui as ondinhas. Posso mudar o loop. Posso mudar o ganho dele. Mexer no pitch, inclusive. Deixar ele mais rápido ou mais devagar. Vamos ver como é que ele fica mais devagar. Tem que fazer isso. 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 E aí, ele entrou nesse novo loop. O que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer. A gente vai fazer isso. Todos são bem excesos. Por exemplo, um dos parados. Comoderados. 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 A gente vai fazer isso. É ao Intermar. E aí, tem que ter... um grande evento de vocês. Com esse do nosso famoso... E daí o que eu preciso fazer agora é Eu vou carregar esse, já carreguei o loop do chuveiro aqui no 17 Eu vou, eu queria renomear ele pra não ficar como número 17 Onde que eu faço isso? Acho que é aqui É aqui, ó Então, o nosso loop do chuveiro tá ali E agora o que eu preciso é adequar o nosso grid, a nossa grade Conforme esse loop aqui Eu vou ligar o clique Dar o play E ver se o loop se encaixa nesse tamanho do nosso compasso ou não Mas que nem a gente viu, o nosso compasso ele tem 6, né? Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se dá certo assim mesmo Qual que a gente muda Ó, não, ele tá bem O loop tá bem maior do que o BPM aqui Então a gente tem que diminuir o BPM Vou puxar pra 100 BPM são batidas por minuto Então aqui a gente vai ter em 1 minuto A gente vai ter 100 batidas Vamos ver se o loop agora encaixa Eu não tô, vocês estão ouvindo? Estão? Como o começo, né? Oi? É, eu mudei o pitch É, agora que eu vi Ele tava um pouco lento Agora eu zerei o pitch Vamos ver se agora ele vai Ó, ele tá começando antes dele terminar, né? Mas eu acho que é por conta daquele Do sample ele ser maior do que 4 Então eu vou colocar o nosso compasso Como ele tá em 8 Eu tenho que puxar ele pra 12, né? Pra ele ficar com... Opa Quebrou Quebrou e eu não tinha salvo também, né? Então eu vou carregar aqui de novo O layer Choveiro H2 Song É o nome da nossa sessão Vou tentar de novo aqui Se ele fechar Não sei o que eu faço Foi Ainda tá um pouco fora, né? Vamos colocar o clique aqui pra ver se está rolando mesmo Dá aquela... Salvadinha Vamos ver se está rolando agora É... Começa meio fora Vamos ver se dá pra ajeitar isso aqui Eu abaixei o BPM pra 115 Pra ver se encaixa Ele tá no... Mas ele tá no contra A gente consegue fazer isso com ele no contra mesmo Tá um pouco... Tá um pouco ok Não sei o que ele tá na verdade Vamos ver 106 Agora tem o silêncio, né? Depois Então ele tem que ser um pouco mais rápido Vou tentar no 108 Deixando um pouco rápido Acho que é no meio 107 110 109 vai Tem várias escolas no áudio também Tem gente que não faz música em BPM par E tem gente que não faz música em BPM ímpar, assim Tem uma briga entre essas duas escolas Agora o lance que eu não mostrei ontem Foi isso daqui O editor de música Esse daqui Isso que eu acabei de fazer Gerou um padrão Esse nosso padrão Esse pattern Um É o Loop Chover E esse daqui É nosso editor da música Então eu vou querer que tenham Dois loops Desse chover Depois eu vou entrar com algum elemento aqui Não sei Vou Por um bumbo Daí aqui a gente pode Explorar a figura do Raga Que a gente não fez ontem, né? Que é o A gente pode fazer um Raga Deixa eu ver, né? Cum 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 Que é o Putz, vai ser uma doideira agora Porque tá no contra Mas vamos tentar Vixe, tá gravando aqui Então eu transformei o meu compasso Estava em oito e em doze também Daí vou tentar fazer isso Cum 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 Vamos ver se dá certo Cum 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 É isso? Será? É isso aí. Então, ficou na cabeça e na resposta do 3, do 2. 1, 2, 3, 4. Não sei o que é aqui. Então, eu criei esse padrão do bumbo. É que está super escuro, cara. Está horrível de ver e de enxergar isso aqui. Então, aqui, eu vou fazer o contrário, na verdade. Eu vou fazer um compasso de bumbo. Daí, aqui, eu vou pôr um padrão de caixa, CX. Eu vou apresentar, né? Isso aí é bem comum no arranjo musical. Você apresenta os instrumentos, daí você entra com harmonia, né? Então, eu vou pôr bumbo, caixa, Chimbal. Um compasso de bumbo. Um compasso de bumbo e caixa. Um compasso de bumbo, caixa e Chimbal. E daí, todo mundo junto, feliz, por quatro compassos. É bem intuitivo isso daí também, bem simples. Então, vou lá. Vou pegar o meu padrão da caixa. Eu acho que é isso. Todos os contras, né? Vamos ver se rolou isso daqui. E daqui, eu escolho se eu quero ouvir o padrão ou se eu quero ouvir a música inteira. O padrão, eu vou ouvir só essa janela aqui, que eu estou editando. E a música, eu vou ouvir essa janela aqui, que é da música. Então, rolou mais ou menos, né? Então, um compasso meio doidão, composto ali. Oi? Ah, pode crer. Mas funcionou, né? Por que será? Vocês estão muito atentos, cara. Relaxa. Beleza, então. Está aqui e agora eu tenho que fazer o padrão do Chimbal, né? Da condução. Então, eu vou clicar aqui no Hi-Hat, né? Que é o Chimbal. Clicar com o direito para encher notas. Vamos ver se vai ficar muito friki isso. Ué? Fazer o seguinte, eu vou limpar isso daqui, eu vou diminuir a resolução para 8 e fazer um Chimbal mais caretinha. Vou deixar esse Chimbal caretinho e vou fazer um outro. Mais um shaker, assim. Um shaker para dobrar com ele. A gente tem dois elementos de... De condução aí. Tem o Chimbal e esse shaker aqui que eu vou fazer agora. Não. 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 É. Eu clico com o botão direito em cima dele e aperto para encher notas. Ele já vai que vai. Ele está em 8 também, né? Deixa eu salvar. Daí eu vou fazer aquela dinamizada aqui. Isso daqui é o volume de cada uma das notas, tá? Beleza, então eu já tenho todos os padrões compostos. Eu venho aqui para a música. E vou ver se está certo então. O primeiro vai ser só bumbo, o segundo bumbo caixa, o terceiro bumbo caixa e chimbau, o quarto bumbo caixa e chimbau e shaker e daí entra o loop lá. Tomara que dê certo. E daí eu tenho que mudar aqui, ouvir o song, tirar o clique. Nossa, não consegui entender nada. Olha a bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, realmente não consegui entender o que aconteceu ali. O loop está fora, né? Ficou ao contrário, né? Vamos... Ó, vou salvar isso daqui. Fechaira. Aliás, vou abrir o... De repente, ver se a gente faz um loopzinho mais a ver no que Tractor ali. Tá, entendi. Tá, entendi. Aham. Ele perguntou se... No meio daqui, por exemplo, aqui, nesse compasso aqui, eu consigo colocar dois bumbos ao invés de um, ou deixar um outro bombo e tal. Você tem que gerar um outro padrão. Não, entendi. Eu entendi que você... Entendi. Então, eu faria um novo padrão. Mas eu acho que é um caminho meio burro, assim, né? Deve ter alguma coisa por aqui, assim, ó. Porque ele tem layer aqui no editor de instrumento. Eu nunca consegui usar direito essa história. Não, você não... Não, isso daqui seria um multipista, né? Aqui são várias pistas e os padrões. E daí, o que eu costumo fazer é puxar tudo isso para o Ardor. Você não estava... Você estava aqui ontem, não? Então, eu... É, no Ardor, sim. Eu posso ter a opção de escolher dele vir em pista por pista. E daí, lá, eu consigo cortar um bombo, dobrar e tal. Eu edito lá, isso. Não, não. Você não consegue porque o... Ele perguntou se dá para exportar o projeto e importar no Ardor. Não. Ele exporta para o arquivo MIDI. Ele exporta para a música, que é MP3 ou Wave. Ou ele salva o projeto do Ardor, do Ardor, que é H2 Song ali. O Ardor não abre. Importa em áudio. É, isso daqui não é... É, ele toca samples de áudio, mas ele não... Ele é um sequenciador só. Olha, ele não grava, não... E o Ardor, ele só trabalha com áudio também. Dúvidas aí? Vou tentar fazer um loop mais caretinha lá no Q-Tractor ali. Até porque eu nunca usei, vou ver se eu aprendo ele aqui. Pegar um babamau aqui que tem a ver. Se você... Tá vendo? O que é? O que é? E aí... E aí... E aí... Então, rolou um pouco, rolou um pouco. Essa música está meio sem uma boa... Jorge Ben é sempre um bom cara para se ampliar também. O que é o que é o que é o que é? Eu consigo recortar aqui no Tractor? No que Tractor? Dá uma força aqui, por favor. Aqui. Espera aí, só tirar esse daqui. É, eles estão, os dois, quando eu toco um, os dois tocam porque os dois estão cincados no jack ali. É, está mutado já. Há dois mil anos antes de Cristo, o faraó Ernst Trismegista escreveu... Ah, tá. Tá. Tá em 110. Mas acho que eu vou recortar ali no Audacity mesmo, vou salvar aqui, fazer aquele processo rapidão. Como aquele loop estava meio maluco, eu vou abrir de novo o Audacity, para recortar o loop do Jorge Ben aqui. Então, vou lá importar áudio... Aqui, o Ernst Trismegista... Não, não era isso. Era isso que eu tinha. Marinho. 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 Obrigado. 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 Para ver se ele se empolga. Obrigado. 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 Vamos ver se agora vai. Agora foi. E esse é um loop mais conhecido, mais fácil de fazer, que também é só guitarra, né? Então, vamos ver se... Então, esse daqui é bem mais simples e bem visual também, né? Faz... Então, dá pra pegar ele bem daqui, você der o shift e a gente vê se tá rolando. Só pra não ter erro e ele ficar bem em cima mesmo, eu vou dar aquele zoom... É, deixar ele bem pertinho lá do zero point. Seleciono... Ei, caramba! Tá. Não... Não... É, não. ... Não, não... ... ... Obrigado. Beleza, então o Lupe está aí. Eu vou dar o CTRL-X nele. Abrir uma nova faixa de áudio. Vai ser mono mesmo. Eita, tem que ser estéreo. Dá o CTRL-V aqui. E vou exportar esse nosso Lupe. Ok. Esse é o Lupe Bem. Ponto Wave. Ok. E eu vou aplicar um auá aqui também, para a gente ter dois tipos de Lupe para carregar lá no Hydrogen. Deixar ele mais doidão. Deixar ele totalmente doidão. Ele não está muito, né? Bom, tudo bem. Vou pôr um outro efeito, então, para ele ficar mais maluco. Vou pôr um phaser. É, ficou um pouquinho demais. Beleza, então a gente já tem esses dois loops, né? O loop bem... E o loop bem doido. Salvar. Bom. Daí eu vou abrir o Jack e o Hydrogen. como fazer o remédio do Jorge Bem em 20 minutos então vou lá no 17 carrego o loop dele exibir kit de instrumento dou load layer aqui e carrego o loop bem dentro do Hydro ó, ele carregou aqui ixi, mas ele mano do céu eu só vejo um negócio que acho que veio o loop inteiro eu acho que veio o loop errado aqui cara é pode crer pode crer tá é, isso não é melhor que não assim, tô tendo os problemas com o sistema aqui, cara mas beleza valeu, obrigado o que é pode crer o que é o que é temos o que é o que é o que é o que é O DASH deu uma morrida Aqui eu não vou iniciar de novo Mas Eu meio mostrei o que eu queria mostrar Do DASH aqui, do Hydrogen também E E daí ele me perguntou Sobre o estúdio livre Como funciona Como fazer para chegar, como fazer para colaborar O estúdio livre É um portal aberto, é uma comunidade Que está no Brasil inteiro E uma rapaziada Que nem eu falei ontem, começou a se reunir Desde o Fórum Social Mundial De 2005, lá em Porto Alegre E Um pessoal que sentia necessidade De um lugar onde a gente pudesse conversar Sobre produção multimídia Produção multimídia independente, com software livre E A gente começou a Produzir conteúdo para esse portal aqui O endereço é EstudioLivre.org E todo mundo pode Enfim, ter acesso a ele Não só ter acesso, como ajudar a colaborar A ajudar a desenvolver conteúdos Por esse site aí Então queria deixar o convite para vocês Além de visitarem Tem a lista de discussão Tem Um grupo bem ativo De gente produzindo e pesquisando Produção multimídia aí Com software livre E isso, a gente Como várias comunidades A gente está passando por Processos de sempre Renovar e chegar gente E sair gente E esse é sempre um momento legal também Para as pessoas chegarem E colaborarem Para ajudar aí também E é isso Acho que é isso Amanhã Amanhã no mesmo bate horário A gente A gente continua aí Aprofundando no No software De repente a gente já pega Para trabalhar mais com Ardor mesmo Estava pensando em trazer Uma guitarra Talvez a gente pega Nesse escola Alguns instrumentos Para ir gravando uma sessão E já entrar Numa de produzir Uma sessão mesmo Porque eu acho que O que eu queria explicar Sobre o sistema Talvez o Ardor Eu faço uma breve explicação Sobre o Ardor E a gente já entra Na produção mesmo Para gravar alguma coisa Beleza? Alguém tem dúvida? Sugestão? Queria sugerir alguma coisa Para amanhã? Alguma coisa? Só dar uma apresentadinha Aqui uma mostrada No Ardor Aqui então E aí E aí E aí Bom, esse é o Ardor, ele é um gravador multipista, assim como o Audacity, mas ele já é bem mais, tem as ferramentas bem mais, não sei se evoluídas é a palavra, mas ele permite uma produção mais complexa, e ele trabalha com essas duas janelas, essa janela que a gente está vendo é de editor, e essa outra é do mixer, que a gente consegue regular o volume de cada um dos instrumentos, e esse take aqui a gente gravou ontem, importando do Hydrogen os instrumentos, a gente endereçou o Bumbo, a Caixa, o Chimbal e a Conga aqui para ele, e gravou, e aqui que nem eu mostrei no Audacity, ele tem algumas ferramentas, essa mãozinha que eu estou é de objeto, eu arrasto e ando com esse áudio para onde eu quiser, para onde couber, essa outra mãozinha, essa outra ferramenta, ela seleciona, é a ferramenta de seleção, eu posso, sei lá, deletar isso daí, CTRL Z volta, aqui também tem uma coisa bem legal que eu consigo, chegando aqui nessa faixa colorida, ele vira essa setinha para o lado que eu arrasto, e ele também tem um fader embutido nele aqui, tem um quadradinho aqui, e quando eu clico, ele faz um fade. E aqui eu gravei esse... A gente gravou esse pequeno loop aqui, vou só mostrar um exemplo, sei lá, abrir esse sintetizador aqui, que é o Zim. E também, esse cara aqui, que é o Zim, ele é um... É um teclado virtual, né, é um sintetizador. E para quem gosta de botão, assim, ele é um cara que tem bastante botões. Um sintetizador é um cara que... Essa é a interface do Zim, né? Tipo, ele trabalha com várias janelas, ele te dá vários parâmetros para... A partir de uma senoide, né, de uma onda pura, ele te dá diversos parâmetros para... para você construir o som. E você pode... Se você tiver conhecimento, né, você pode ir lá e achar o som que você quer. Mas ele também tem um banco de instrumentos aqui, que é bem grande também. Então, só para dar alguns exemplos, chegar numa guitarra distorcida até, né, tipo... Chama... O nome dele é... Um dos nomes mais bizarros que eu já vi para a software é... Zim, A, D, D, Sub, F, X. Ele é impronunciável, né? Mas é Zim de síntese, como se Zim fosse síntese, mas A, D, D, de adição, Sub, de subtração, F, X, de efeito. Então, ele explica um pouco o que ele é pelo nome, assim, né? E amanhã, você não conseguir trazer algum instrumento, a gente pode usar ele mesmo para gravar um baixo, gravar uma guitarra, gravar uma bateria com ele. E daí o caminho, para quem não estava ontem também, vou adicionar uma nova trilha, adicionar, ela está aqui embaixo. Deixa eu diminuir esses outros aqui. Está aqui nesse canal, aqui no... na janela de Espetador de Trilhas e Barramentos. Eu clico nesse áudio e daí endereço a saída do Zim para ele. Dou o rec, vou chamar de Guita, Guita Pessara. Ok, eu dou o rec nele e daí quando eu tocar o Zim aqui, cadê? O som já está entrando lá. Então, se eu der o rec play aqui... Vou dar o rec play aqui e daí gravar uma Guita em cima dessa base. Guita Pessara. Guita Pessara. Guita. 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 E é isso Daí você vai somando as camadas Grava um baixo, grava uma guitarra Que é o processo de produção De qualquer som Então amanhã eu sugiro que a gente Já parta disso E comece gravando e produzindo Algo mais prático assim mesmo Porque daí as lutas vão surgindo no caminho também Beleza, dúvidas, sugestões, críticas e opiniões Fora cortar o loop no lugar certo Fica aí a dica Para que isso não se repita em casa Então valeu rapaziada, obrigado aí, até já Para que isso não se repita em casa